O que é que essa é uma prova importante das inversões que queremos fazer para cargar mais com os canais. Quanto de vocês já conhecem a esnoteria de Rebu versus MachuMarket e IBM? Não sei se você já apresentaste algo. Não, de pronto isso foi essa tripe general. Tripe general, segundo. Eu acho que isso que você está dizendo, essa introdução de que o evento do Parnell World durante muitos anos era um evento clave da indústria. Porque realmente quando participava de esses eventos, se veia a tendência da tecnologia e dos negócios nos próximos dois ou três anos. E, bom, e que significa agora que volviu o evento? Que significa a relação com o canal, sobre todo. Ou seja, há um novo interesse de IBM por o canal porque realmente foi todo um negócio importante que teve menos atividade, digamos. Sempre estive trabalhando com os canais porque sempre a minha marca foi por canal, mas não havia tantos movimentos como agora que há um Partner World de novo. Nós nunca deixamos de trabalhar com os canais, é muito importante porque, na verdade, quando deixamos de fazer os eventos do Parnell World, no é que os canais não veniam, mas havia eventos, e ainda há eventos específicos, por exemplo, se tu vais em STG, há um evento específico de treinamento, porque os canais vão a um evento específico. Há quatro, cinco eventos específicos de software. Um para Hashem, um para Teeble, um para Pozo, não sei se você já viu em Pozo e Logo. Sim, o de Rachele foi em Disney o ano passado. Ok, então tu conoce. Então, esses são os eventos que se espera que os canais dão, porque, além da estratégia de canais, se dá também um treinamento técnico, que é muito importante para nós. Então, a ausência do Partner World Leadership Conference, não quer dizer que não exista diversão, mas quer dizer que focamos na especialização. Agora, por que a vossa é interessante, é importante? Vocês vão escutar aqui, vocês já escutaram, que há dois anos criamos a organização de GMU, que é Gros, Marcos e Units, separamos todos os países que têm alto potencial de crescimento, dos países máticos, que são Europa, Maduro, Europa, Canadá e Estados Unidos, dos países que são de alto crescimento, como China, Brasil, grande parte da América Latina, toda parte da Asia, Counties, Grupo de Leste, exatamente. E por que isso? Só que se eu estivesse sendo repetitivo, digam, né? Pero, eu vou repetir para que eu ponha isso num contexto. O business model, o modelo do negócio de uma biografia de alto crescimento, é radicalmente distinto do modelo do negócio de mature markets. Porque em mature markets, você tem que entender, primeiro, altíssimo estilo, há pouca capacidade de crescimento, de geração de demanda, de criação do mercado, porque, na verdade, todos os competidores estão, e a competência está de ganhar share, porque crescer o mercado. Hoje, as inversões em mature markets, com o percento do faturamento, é algo de 4% da faturação da empresa. E nos gross markets, as altas 1.5, entre 1 e 1.5, dependendo do país. Isso quer dizer que temos um gap, só de maturidade de inversões em IT, de 12 mil por cento. Desmais, aquele doble é no mercado atual. Então, a oportunidade não é de bater para ganhar, para ter market share dos competidores, e sim de criar mercado, abocanhar com inversões específicas. Isso é muito distinto, porque o business model é distinto. Você, para fazer o seu PTI, o que você tem que fazer? Ganhar do competidor, e se não está ganhando, cortar despesas. Aí você faz o profit. Aqui em Rio 1, é radicalmente distinto. Você tem que fazer uma inversão de 1 milhão, para entregar 3 milhões, 4 milhões, para fazer um PTI, 2 milhões a mais. É muito distinto, o business model, é um business model de inversão, que toma risco, mas entrega um crescimento mais alto. Neste contexto, o market share é muito importante, porque é a criação do mercado. Claro. Isso não é um detalhe, porque essa é como toda a operação de mature market, que é diferente. A lógica do negócio é diferente. A lógica é diferente. Totalmente diferente. Então, dentro deste contexto, uma das principais iniciativas de Renew, é a inversão e o crescimento através de um projeto que se chama Geo Expense, Expensão Geográfica. É claro, se você põe recursos onde não tem pessoas, tudo vai vender. Porque o mercado cresce, é um mercado que hoje, o GDP de Brasil vai crescer 5%, o mercado de Haiti 8 ou 9, o nosso objetivo vai crescer como 18 ou 19, o doble do GNV, com as semi-inversões. Então, essa é uma estratégia distinta. Então, sendo Geo Expensão a principal estratégia, por Geo Expensão se fala, ao mesmo tempo, de Geo Expensão, fora dos grandes centros, são atendidas ou são empresas mais regionales, mais regionales, mais pequenas portas, e se há alguma grande, já é atendida remotamente. Então, as empresas grandes estão mapeadas. em Geo Expensão, o principal conceito é mid-market, são empresas imediatas. E aqui, os canais são, é o meio, é o canal, é a rota, que é a única que tem. É verdade. É a rota, não queremos ir com o IBM, assim, lá dentro, os canais. e é por isso que esses eventos de importância. Porque, dentro da nova estratégia de MEU, de mid-market, de Geo Expensão, os canais são, é a rota. E esse que nos trae aqui, tu vai escutar muito de, tu deve escutar de Geo Expensão, vai escutar também de, muito de, de, vai escutar um pouco de Cloud, que eu vou falar um pouco aqui. Um dos projetos de criação de mercado, também passa por tu, para que tu vai a alguns mercados, algumas soluções mais complexas, e hoje, o mercado não está mais lindo. Porque vai amadurecer, e se tu se posiciona bem, neste mercado, tu, assim, rampar mais rápido. Então, esses são os termos. É crescimento, desculpa? E SmartPlan, deve encerrar, enverrar com SmartPlan, que é fundamental. depois dessas soluções específicas, eu penso que a grande umbrela, de toda a estratégia de venda, é SmartPlan. SmartPlan, é a venda mais inteligente. Por que isso é importante? para, antes de terminar o tema anterior. Vai ser importante, para que os canais entiendam a estrategia de venda mid-market, que vean que no haver competências. Então, se assegura que a ruta do mercado é os canais, que não vean que IBM vai competir com outros serviços, e tudo. Porque eu acho que um pouco os celos, o problema às vezes passa, como a estratégia de serviços IBM é muito boa, e é muito forte, a sua vez, que esteja muito claramente diferenciada, como vai ser na parte de serviços, e em outras partes, para que não haja solapamento, entre IBM e o canal. Isso está muito definido, como vai ser? Está muito bem definido. Na verdade, eu posso poder ser separado, mas, no ano passado, criamos alguns documentos, para se tu conheces, IBM, STG, de hardware, de software, de serviços, que ele é a nome de Rules of Engagement. São regras de engagement, na verdade, então, definimos quais são os clientes, a lista de clientes que vamos para o canal, qual que vamos direto, ou para as três principais questões. Essa é uma direção importante, que isso dá mais claridade, onde vamos estar e renovar. Especialmente para os serviços, isso é muito claro. o mid-market é um play absolutamente de canais, de rotas, absolutamente. Mais que isso, eu creio, personalmente, que muitos dos aplicativos, dos serviços, você entrega esse modelo cloud para o mid-market. e isso, não é algo que, um público sabe, isso é algo que, não é a intenção dele, 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 são parceiros grandes, esses, são parceiros grandes, por exemplo, para abocanhar esse mercado. A gente vai falar um pouco sobre um projeto importante para 2011, que se chama Rocha, é algo que ensinamos em totos no Brasil, por isso, eu falo sobre isso, mas, o importante é isso, o futuro é, mid-market, geo-expansion, mid-market, small views, canais, cloud. e tudo isso, abaixo de um grande umbrelo, que é a Smart Planet. Por que isso? Porque, mira, qual é o potencial, por exemplo, de governo? É, 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 incrível o potencial, Hoje, estamos presentes nas grandes cidades, cidades, então, São Paulo, Lima, Mexico City, essas são cidades, que estão bem, que em vez, já podem ser algo, mas, todas as universidades, o governo federal, os governos estaduais, essa é uma oportunidade enorme. Paulo, há uma coisa que, eu acho que é a base de Smart Planet, que é, hoje, não há falta de tecnologia para resolver 90% dos problemas dos países, da cidade. O que falta é o liderazgo, o foco, e o delivery. não é tecnológico, é alguém querer a célula, compreender, e a nossa decisão, é mostrar como a célula, e tomar a decisão do acervão. E que, para os mercados emergentes, especialmente, é uma oportunidade grande, porque estão muito, muito por detrás, tecnologicamente abrindo, em toda a estrutura. Por exemplo, tu entras, hoje, para ser um sócio, tudo online, e hoje, nós, ainda não é verdade, ainda não é verdade, ainda é que evoluiu muito. Sim, sim, há evolucionado. Mas há muitos que ainda não são assim. Eu estou dizendo a cara, você me pergunta se tem alguma coisa? Sim.